Deu pra ir? Deu pra ir, Macaco? Macaco não é pra ser racista, pra ser bem preso. Minha namorada não tem problema de racismo, não. É, claro que eu tenho. Mas eu gosto, Julieta. Você gosta? Eu gosto. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Bela Almeida e você está no Medusa Moderna. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Depois de muito insistir, eu consegui conversar com fazer vídeos. Eu preferi aceitar, senão não é parar de me encher o saco. Exatamente. É assim que o nosso relacionamento funciona. E o vídeo de hoje é especial para o dia dos namorados. E eu convidei o Ronald porque ele... Sou namorado? É. Bela. E nós vamos gravar a tag ele e ela, que nós já gravamos, na verdade. Nós respondemos algumas perguntas separadamente, para ver se a gente concorda ou discorda, se nós realmente conhecemos um ou outro. Eu não sei, mas se você quer descobrir, é só continuar assistindo esse vídeo. Não é pra sorrir, não? Mas esse sorriso de curina é muito assustador. Não é pra sorrir. Já fui eu. A gente se conheceu com 16 anos e ele se apaixonou por mim. Eu me apaixonei primeiro do que ela. A gente começou a namorar muitos anos depois, mas ele se apaixonou primeiro. Não pode fazer nada. Eu sou mais carinhoso do que ela, bem mais. Eu não sou muito melosa não. Ele é mais carinhoso. Eu estou tentando lembrar o último mês que eu recebi um carinho. Eu não tenho muito coração, assim... Ele? Com certeza. Eu acho que os dois são ciumentos. Acho que a gente só não demonstra muito, mas a gente é ciumento. Sem dúvida. Eu acho que a gente é igual a ciumento, sabe? Ele... No Orkut ele era daquela comunidade morro de ciúmes, mas não falo. Desorganizado e bagunçado ou só desorganizado? Desorganizado ou bagunçado? Bagunceiro. Desorganizado. Acho que mais desorganizado pode ser o... Ele é mais desorganizado, mas eu sou mais bagunceiro. Ele? Ele vai dizer que sou eu, com certeza, que tal, porque eu gosto de maquiagem e tal, mas não. Ela. Ela é mais vaidosa. É. Mas ele é muito vaidoso. Muito vaidoso. Inclusive agora a gente tá esperando já as três horas, até ela se... Se maquiar, terminar de mexer no cabelo. Ele não deixa eu tocar no cabelo dele, porque eu vou bagunçar o penteado de nerd dele. Não posso. Então, ele é mais vaidoso que eu. É. Ah, ele cozinha melhor. Ela cozinha muito bem, eu tenho que admitir que eu também. Eu não morro de fome, não. Eu como, a comida é boa. Quando eu faço pra ele, ele também gosta. Acho que nesse quesito ficaria igual. Nós só usamos técnicas diferentes. Mas comida, arroz e feijão, eu não gosto de fazer... Eu gosto de fazer doce. Eu gosto de fazer pudim. Aí é bom. Mas... Comida, comida, ele é melhor. Gente, tô passando cavalo na rua. Cavalo. Cavalo resolveu passar só porque a câmera tá ligada. Cavalo, não morro na rosa. Não tem cavalo. Isso daí é uma pergunta que não deve ser feita a nenhum homem. Toda mulher, ou quase todas as mulheres demoram mais a se arrumar. Ele demora muito pra se arrumar. E no nosso relacionamento acontecem coisas que não acontecem em nenhum outro, que é eu estar pronta e Romi de não estar. Ela fala que sou eu que demora mais a arrumar. Não é, porque eu não tenho cabelo pra fazer, eu não tenho unha pra fazer, eu não tenho maquiagem pra fazer. Eu coloco a roupa e tô pronto. Teve um dia que eu tive que ir na casa dele, porque eu tava pronta e ele não vinha me buscar de jeito nenhum. Eu? Eu nunca vi ele chorando. São quatro anos de namoro, quase. Não, chorona demais. Deus me livre. Pros créditos, chora muito. Eu vou bater nele qualquer dia pra ver se ele chora. Ela também é mais preguiçosa. Eu? Amor, pega o controle ali pra mim, mas tá do seu lado. Eu sei, mas pega pra mim. É, não tem nada a dizer sobre isso. Prefiro não comentar. Nossa, a Romi quer ir pra Lua, viajar o mundo. Quer ser presidente, construir uma universidade. Eu sei que isso é muito sonhador, então eu não sei dizer. Eu só quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais. A gente já combinou que, na nossa casa, vamos ter que ter duas dispensas. Uma pra ela e uma pra mim. Sendo que a dela vai ser maior, porque ela come pra caraca. A despesa de comida é absurda. E ele tem uns ataques, assim, de gula, que passam o final de semana inteiro comendo igual um desesperado. E depois faz dieta por dois meses. Depois passa dois meses comendo igual um desesperado. Então, pelo menos, eu sou constante. Mas eu acho que a gente come igual. Eu acho que o estômago dela é uma bolsa do gato Félix, sabe? Eu como muito em espaço de tempo. E ele come muito de uma vez, como porção. Aquela bolsa que você pega assim, abre, e você não consegue ver nada. Porque tá todo inversa ali. Ah, isso é muito ruim de perguntar isso. Não deveria ser perguntado. Eu acho que nós dois nos amamos igual. Ah, não, eu não quero responder isso, não. Eu acho que a gente ama igual. Não tem quem o ama mais do que o outro, senão o relacionamento não seria recido. Eu não dirijo. Então... Então eu dirijo melhor. Ele ganha por W.O. Eu sou muito mais amigo dos outros do que ela. Eu acho que eu tenho mais amigos do que ela. Aí ele vai nas lojas. E aí, amigo, tudo bom? Aí a gente da atendente de loja achava tudo que ele tava paquerando. Porque ele parece que tá dando mole pras pessoas de tão simpático que ele é. Ele é muito amigável. Ele faz amizade muito fácil. Ele é muito amigo. Nosso humor é diferente. O humor dela é diferente do meu. Eu gosto do humor sem graça. Eu. Mas eu sou bem humorado. Então eu faço ela rir. Mesmo com as piadas sem graça. Então eu acho que eu sou mais bem humorado do que ela. Ele acha que é super engraçado. Mas ele não tem graça nenhuma. Ele. Ela. Eu tomo banho menos de 10 minutos. Eu tomo banho muito rápido. Estresse que é super engraçado. Eu. Ah. Eu. Eu. Eu acho que eu sou bem mais responsável do que ela. Ela esquece muito as datas. Eu esqueço menos. Eu não sei. Eu acho que nós dois somos responsáveis. Eu sou responsável. Se me dá alguma coisa pra fazer. Me dá um horário. Um dia. Eu vou fazer. Ela esquece. É um problema sério. Volta e meia. Não esqueceu o nome dela. Que ela esqueceu de pagar alguma conta. As pessoas estão contra mim. Estão um atrás aqui fazendo que não. Outro do lado fazendo que não. Sim. Eu sou responsável. Sim. Nós dois somos muito responsáveis. Eu. Ah. Eu. 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 Então cantar não tem condição. Ela. Ela é. Ela é cantora. Eu não sou cantor. Então não precisa dizer nada. Eu. Eu. Eu sonhei assim. Que um dia eu ia ter um namorado que cantasse bem. De a gente fazer duetos assim. Mas não funciona. Ele canta mal. Eu acho que é ele. Eu não gosto de telefone não. Me incomodo. Ela não gosta de telefone. Mas quando a gente tá no telefone a gente fala bastante. Eu falo porque eu tenho que falar que ele mora em outra cidade. Então eu vou fazer o que? Não vou me comunicar. Mas eu acho que ele fala mais no telefone que ele gosta. Eu acho que eu falo mais. Então. Eu sou uma das pessoas normais assim. Entre sete e oito horas né. O meu é entre cinco e seis. O dela é doze. Treze horas. Então assim. Numa média eu acho que ela dorme mais do que eu. Dormir é bom gente. Dormir é de graça. Dormir não faz mal pra ninguém. Vamos dormir. Olha eu nunca vi uma pessoa pra tomar tanto tombo na vida. Eu caio muito. Todo mundo já me viu cair. Levo tombos muito bonitos. Vai se machucar tanto que é toda atrapalhada. Parece que tem quatro mãos esquerdas. Sabe? Os pés também são mãos esquerdas. Eu entrei no balé pra tentar melhorar isso em mim. Minha coordenação motora. Porque eu não tenho nenhuma. Mas não funcionou. Ele. Ele é muito esquecido. Esquecido sou eu. Eu tenho um probleminha. A gente tava namorando uma coisa de três meses. Aí ele veio. Essa aqui é a... A... Eu fiquei olhando pra cara dele. Não vou falar meu nome pro meu próprio namorado. Pelo amor de Deus. Mas o meu problema tá melhorando. E eu tô sentindo que tá passando pra ela. Aí depois disso eu falei. Essa é a última vez que você esquece meu nome. Se eu esquecer. Você não vai precisar mais lembrar meu nome não. Você não vai mais ter namorada. Aí diz ele que anotou meu nome várias vezes no papel. Jogar qualquer coisa com o Ronald é uma má ideia. A gente joga Monopoly. A gente briga muito jogando Monopoly. Minha mãe não joga porque dá briga. Eu e Ronald jogando Monopoly. Eu acho que eu sou um mais competitivo do que ela. Entendeu? A minha sogra tá falando com o lado aqui do lado. Cês tão escutando. Né? Em coisas que eu vou passar. Ele é muito competitivo. Ele leva muito a sério. Ele para no meio do jogo pra ler as regras. Então agora a gente tem uma tática que é a gente joga em dupla. Aí jogamos nós dois contra um outro casal de amigos nossos. E a gente derruba eles. Aí eles brigam entre si. Mas eu sou mais competitivo do que ela. Eu acho que eu sempre fui. Ele. Olha só, não tem dúvida que a beleza da minha namorada é superior a mim. Tem todos esquisitos. Ele é mais bonito. Ele tem um cabelo assim. Ai, ele é muito bonito, gente. Então, gente. Só voltei aqui pra desejar um feliz dia dos namorados pra todos vocês. Feliz dia dos namorados pra quem a gente tá apaixonado como a gente. Ai, que lindo, gente. Tô muito feliz que ele tá aqui. Eu tô insistindo pra ele gravar vídeo há muito tempo. Tô muito feliz que eu sou presença, viu amor? Obrigadinha por participar. Acima de 200 reais é irrecusável pra mim. Tá bem que ele se vende barato. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça que você pode me seguir em todas as redes sociais. Eu estou por lá. Se eu tiver vontade de ver fotos do Ronald, eu só me seguir que vai ter muita foto dele lá. Que eu vou postar. Ele querendo ou não? Tá bom? Eu vejo vocês na semana que vem. Beijo. Tchau. Ou vai lá pro quarto. Liga pra gente eu vou lá no quarto, mãe. Não, eu quero ficar aqui. Ela quer ficar aqui e me matar de vergonha. O que que vocês vão fazer? Vai fazer bobiça aqui em frente à câmera. Não, vai na câmera. É o próximo blog. Não, vai na câmera. É o próximo blog. Toma vergonha. Tchau. Tchau.